Irmão de Sorocari, João Neto e Frederico A gente vai conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Pensa que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e tocar em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tão pelos dias pela longa estrada Eu vou estrear, eu sou Quem sabe mais? Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia É preciso a chuva para floreir Tanto devagar Porque já tive pressa e leva esse sorrir Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser que se encarrega o dom de ser capaz Me ser feliz Me ser feliz O que é isso?